Why are you so quiet? Caixa Acústica do Douglas Perugia Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tentar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Caixa Acústica do Douglas Perugia Especial Funk Mega Bass Ô novinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de pereira Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Caixa Acústica do Douglas Perugia Rondonópolis, Mato Grosso Te mata tudo depois do baile Te mata tudo depois do baile Esse é o DJ Fabricio Sires Faction Pó! Caixa Acústica do Douglas Perugia Rondonópolis, Mato Grosso AJ Fabricio Sires Faction Giré que tá no toque da situação Opa, opa no chão Opa no chão, jacara que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão, jacara que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão, opa no chão Opa no chão, jacara que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão, jacara que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão, jacara que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão, opa no chão Nunca quis tentar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer Até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente alivie DJ Fabrício Saires Fashion Caixa Acústica do Douglas Peruchy Rondonópolis, Mato Grosso Boa no chão, eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer Até o sol raiar Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tentar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer Até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente alivie DJ Fabrício Saires Fashion Caixa Acústica do Douglas Peruchy Quero 24 horas no colchão Que eu ou eu não brise mais nada, mais nada Louco nessa malvada, muito maluca, muito safada Muita adrenalina, quero essa mina louca de bala De dia e noite fudendo, dorme chapada e acorde a drogada Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tentar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero Esse é o DJ Fabrício Saires Fashion Pó Mas também é ansioso pra desvendar todos seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer Até o sol raiar Hey Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela AJ Fabrício Saires Fashion Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Hey Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que faz gostoso Hey Mototaxi, eu quero que tu me Caixa acústica do Douglas Peluche Pra dançar a beça Hey Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que faz gostoso Hey Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Caixa acústica do Douglas Peluche Especial Funk Mega Bass No baile de favela Pra dançar a beça Hey Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que faz gostoso Hey Mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela No baile de favela Dança, dança a beça Eu tô te pedindo um pouquinho de perere Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotada Trepa-trepa Tem que me magonha Duas coisas que tu não nega Eu quero invento fazer macete No cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E se papiroca 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 Ah, novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Do que pelas paredes São tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a votar Caixa Acústica do Douglas Perucci Rondonópolis, Mato Grosso Oh, novinha, safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo um pouquinho de perere Vem cá pra sentir o volume na minha cueca Tua face de puta garotada Trepa, trepa, trepa Tem que me magoendo As coisa que tu não nega Eu quero Eu quero fazer macete No cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E se papiroca Eu quero fazer macete No cacete até altas horas Na leite nova tu toma leite E se papiroca 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 Ah, novinha Hoje tu vai gozar várias vezes Do que pelas paredes São tanto tesão Que eu vou te causar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a votar Tu vai se apaixonar Quando eu começo a votar Ela quer transar Puxa a mão Pra foder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer curtir Quer beber E a sua BCD Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Caixa acústica do Douglas Perushi Especial Funk Mega Bass Se querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Ela, ela quer transar Me chamou Foder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer curtir Quer beber E a sua BCD Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Esse é o DJ Fabrício Satisfaction Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E põe no talo Sem querer gozar Ela, ela quer transar Me chamou Foder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer curtir Quer beber E a sua BCD AJ Fabrício Sires Fashion Tu sabe, tu sabe Amo seus peitos Neles, mostra o meu talento Aí eu me concentro Em duas coisas Ao mesmo tempo Aí eu me concentro Em duas coisas Ao mesmo tempo Gajacústica Do Douglas Peluchy Tu sabe, tu sabe Tu sabe Amo seus peitos Neles, mostra o meu talento Aí eu me concentro Em duas coisas Ao mesmo tempo Aí eu me concentro Em duas coisas Ao mesmo tempo Tu sabe Amo seus peitos Neles, mostra o meu talento Aí eu me concentro Em duas coisas Ao mesmo tempo Aí eu me concentro Em duas coisas Ao mesmo tempo Esse é o DJ Pop, isso é o Sire Sfection, Pó! Se concentra com tudo dentro Não faz o movimento Se concentra com tudo dentro Se concentra com tudo dentro Tava com uma rádio brabona Não sabe falando para essa fadinha PlayJ, Fabrício Saires Fashion Aí eu fiz uma pergunta Com toda delicadeza Aí eu fiz uma pergunta Com toda delicadeza Quer que eu apague a louça? Já consegui que eu dou, Gaspelji Quer que eu apague a louça? Entendeu, não entendeu? Quer que eu apague a louça? Vá mamar de louça acesa Quer que eu apague a louça? Vá mamar de louça acesa Quer que eu apague a louça? Vá mamar de louça acesa Quer que eu apague a louça? Vá mamar de louça acesa DJ Fabrício Sérgio Faction Arrastei ela pra base na hora do party meio de ledeza Aí eu fiz uma pergunta com toda delicadeza Aí eu fiz uma pergunta com toda delicadeza Quer que eu apague a lousa ou vá mamar de luz acesa? Quer que eu apague a luz? Entendeu, não entendeu? Quer que eu apague a lousa ou vá mamar de luz acesa? Quer que eu apague a lousa ou vá mamar de luz acesa? Quer que eu apague a lousa ou vá mamar de luz acesa? Quer que eu apague a lousa ou vá mamar de luz acesa? Caixa Acústica do Douglas Perucci Especial Funk Mega Bass Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou O nós do pente é certo, sem sentimento de amor Caixa Acústica do Douglas Perucci Especial Funk Mega Bass Se quer cair com o popô novinha Não cair já que você duvidou do que sou capa Se quer cair com o popô novinha Não cair já que você duvidou do que sou capa Te machia tu depois do baile Te machia tu depois do baile O NITUNI D AJ Fabrício Saires Fashion Pra tacar o pau em você É só escolher O que você quer fuder Do jeito que nós te pega Tu nunca vai esquecer O NITUNI D Salameu D É o Lourinho ou o RD Pra tacar o pau em você É o Casco ou Mano Tiza Pra tacar o pau em você É o Tchacato ou o Ari Pra tacar o pau em você Taca só pra bota Tudo em pôr e pôr nessa espira Taca só pra bota Tudo em pôr e pôr nessa espira Taca só pra bota Tudo em pôr e pôr nessa espira Taca só pra bota Tudo em pôr e pôr nessa espira Big Jay Fabrício Saires Fashion Tchac 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 Vem cá Pra me dar Caixa Acústica do Douglas Per트chi Rondonópolis, Mato Grosso Esse é o DJ Fabrício Saires Fashion P 없는 Ela me vê que ela já vem de pé na pé Vem cá, pra me dar Gata sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Tô voltando tudo, tudo Vou voltando, né Ela me vê que ela já vem de pé na pé Tô voltando tudo, tudo Vou voltando, né Ela me vê que ela já vem de pé na pé Mas deixa Jardinha no pau Jardinha no pau Dizem Fabrício Series Faction Vai ser Jardinha no pau Jardinha no pau Vai ser Jardinha no pau Se pode rolar bacana Vai ser Jardinha no pau Jardinha no pau Jardinha no pau Vai ser Jardinha no pau Se pode rolar bacana Caixa Acústica do Douglas Perucci Especial Funk Mega Bass DJ Fabricio Salles Fashion Ela bota duas mãos no chão, empina o rabão de quatro Esse é o DJ Fabricio Salles Fashion Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixou o Renan maluco e o DJ chivado Ela brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixou o Renan maluco e o DJ chivado Deixou o Renan maluco e o DJ chivado Zorra de pau na finalia Zorra de pau na finalia Zorra de pau, zorra de pau, zorra de pau na finalia Ela brinca, 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 brinca pra caralho Deixa o Renan maluco e o DJ chivado Oh, coloca aquele DJ lá, tá todo mundo ouvindo O DJ e Fabrício se satisfetam Que qualquer é imaginando tudo o que a gente pode fazer Que o setor é rebolado, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo entender Então vem pra cá no avião, que naturalmente vai acontecer Caixa Acústica do Douglas Perushi Rondonópolis, Mato Grosso Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Assim, toma surra de pau na chota Ela toma surra de pau Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Caixa acústica do Douglas Perushi Especial Funk Mega Bass Esse é o DJ Fabrício Sire Sfection Vai, vai Vai, vai Da frente do paredão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Da frente do paredão O que tá tocando no Brasil e no mundo Você ouve com o DJ Fabrício Sire Sfection Dennis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse O que tá tocando no Brasil e no mundo O que tá tocando no Brasil e no mundo Satisfaction O que é minha pegada sabe que a Lorena de chapéu é breve Bota a patoura, bota, bota, bota Caixa acústica do Douglas Perushi Bota a patoura, bota, bota a patoura Joga o copo pro alto e começa a ser herói Rau-tchoo O som em salão, paredão no pau Graves batendo, fazendo dupe Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a Lorena tem chapéu, tem breta Bota a patora, bota, bota a patora Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Bota a patora, bota, bota a patora Joga o copo pro alto e começa a acelerar Bota a patora, bota quase viu Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu Só roupa que caiu DJ Fabrício Série Faction Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que você pode ver Você acha mesmo que eu só sei vir à noite Virar copo, mal cê sabe E quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas, aliás, e mais Difame a boca por aí Tipo, eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas, aliás, e mais Difame a boca por aí Tipo, eu não te ligando mais Vem, q, v, q, vogo, q, vó, q, vgo, q, vo, q, v. O que, v, Q, v, q, v, q, v. O b, q, v, v. Bu rít Frances O, v, q, v, q, v, q, v, q, v, q, v, q, v. F, p Pros, v, q v vem, q, v, v. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo, mal cê sabe Que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá um sinal Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligam do mar Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá um sinal Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligam do mar Esse é o DJ Fabrício Sires Faction Então explica essa foto sua Calor, porque a língua tem culpa, travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu feitiço é carinho Satisfaction Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Porque no meu, tô com você e com as mentiras que cê fala Satisfaction Caixa Acústica do Douglas Perucci, Rondonópolis, Mato Grosso Calor, porque a língua tem culpa, travou, porque você não muda Sempre a mesma história que cê dá pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim, já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu feitiço é carinho Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Já que cê gosta tanto de lua Pega suas coisas e asa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui casa Tô treinando com você e com as mentiras que cê fala Aí, eu vou colocar uma calcinha pequenininha Gacha acústica do Douglas Belgi Ah não, você acha que eu não vou fazer isso não? Eu vou esfregar o meu bundão na sua cara Esqueci oi do meu ex com quem ele chamou de talento Esqueci oi do meu ex com quem ele chamou de talento AJ, Fabrício Saires Fashion Só socando o dedo, só socando o dedo 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 Só socando o dedo, só socando o dedo, só socando o dedo Que novinha do caralho, a bunda dela já deve ter vida Ela transa igual, ela dança aí em cima do cara E a faça domina com a bunda mexendo Com a bunda mexendo, com a bunda mexendo Com a bunda mexendo, com a bunda mexendo Com a bunda na bunda na bunda na bunda Com a bunda mexendo Aê novinha, a mão no joelho, presta atenção que chegou a hora Chacoalha a popota, vai desce o popota Chacoalha a popota, vai desce o popota Mas moleque, chegou a hora O cabum tá mexendo, o cabum tá mexendo O cabum tá na bunda, na bunda, na bunda O cabum tá mexendo, o cabum tá mexendo O cabum tá na bunda, na bunda, na bunda Esse é o DJ Fabricio Sires Faction O cabum tá mexendo, o cabum tá mexendo Bandido periculoso, eu vou Passar, 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 Passar Deimão no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez e entra de novo Vai se acostumar no bandido periculoso Vai, 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 vai passar, vai roçar, a bucita no meiota Vai passar, vai roçar, a bucita no meiota Vai, vai, passar, vai roçar, a bucita no meiota Vai passar, vai roçar, a bucita no meiota Passa gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Então uma vez senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Então uma vez senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar, ela sabe que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bonda, pode deixar que eu bato Com o botão, no sol faz marquinha, queimo baseado Bumbum em alta temperatura, o coração gelado Passa gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Então uma vez senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar, eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou passar, eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Então uma vez senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar, eu vou passar gelinho no seu corpo, taca a gasolina que ela tá pegando fogo Então uma vez senta de novo, vai se apaixonar no bandido periculoso Avisa pras piranha que eu tô mais foda Que o tarapi tá com treta de abatinava Depois do baile é só tu botar Chama tuas amiguinhas que eu vou machucar Vai ser porradeiro Vobец e Jacústicaётu Douglas Pelucci Essa piranha tá com fogo E é o pai que vai apagar Vai ser porradeiro Vou botar pra machucar Vai ser poradeiro Vou botar pra machucar Essa piranha tá com fogo E é o pai que vai apagar Essas piranha tá com fogo E é o pai que vai apagar Esse é o DJ Fabrizo Sires Faction Poiiiiiiiiiiiiiii Que é isso amor Vai ser porradeiro, vou botar pra machucar Vai ser porradeiro, vou botar pra machucar Essas piranhas tá com fogo e é o pai que vai apagar Essas piranhas tá com fogo e é o pai que vai apagar Se você me pedir eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que tem Me convidaram pra ir no suim, mas achei que era pagode Pagode? Pagode Jacústica do Douglas, Peluxi Cheguei lá! Era um tal de foda-de-foda Pó, se nobe por reto, não vou te enganar Era um tal de me puxa daqui BD Fabrício Sérias Fashion Era um tal que me puxa daqui Era um tal que me puxa de lá Era um tal que me puxa daqui Era um tal que me puxa de lá Nossa, quando fode, fode Eu achei que era pagode Só achei que era pagode Só achei que era pagode Coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia E aí, concorrência? Passou mal? O Samuza está a caminho Todo dia a mesma coisa Tô cansado dessa vida Qualquer coisa que eu faço vira Caixa acústica do Douglas Perushi Especial Funk Mega Bass Não aguenta essa mulher Não perdo Aí D&F Fabricio Série Sfection D&F Fabricio Série Sfection E aí, tchau Quer ficar então toma pau 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 Todo dia a mesma coisa Tô cansado dessa vida Qualquer coisa que eu faço vira motivo de briga Não aguenta essa mulher, vou dar o papo na moral Não aguenta essa mulher, vou dar o papo na moral Que aí? Tchau AJ Fabrício Saires Fashion Tchau, quer ficar? Então toma papo Que aí? 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 Tchau, quer ficar? Então toma É silicone, né? Deixa eu estrear essa porra, filha da puta As piranha, abre as pernas pro mano Papo é reto! Ae, concluência! Vai tomar no cu, caralho Ou, coloca aquele DJ lá, tá todo mundo ouvindo O DJ e Fabrício se satisfetam Caixa acústica do Douglas Perucci Rondonópolis, Mato Grosso Ó, a realidade da mulher é dessa aqui, ó É normal, elas gostam de baile de marginal Essa A na Glog, essa A na Glog, essa A no parafól É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Soca, 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 soca nele, soca nele Joga só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara Só na cara dele, soca nele, soca nele Joga só na cara Eles gostam de baile de imaginal Essa R na Glock, essa R no parafó É voto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Joga na frequência do rá Hoje tem bailão e deixa as fates brotar De longe, várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que é mal Esse é o J.Pobris, o Satisfaction Fá! Essa R na Glock, essa R no parafó É foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de imaginal Essa R na Glock, essa R no parafó É voto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Soca, 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 soca nele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara Na cara, na cara, na cara Na cara, só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara Eles gostam de baile de imaginal Essa R na Glock, essa R no parafó É voto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei cá de casar Big D Fabrício Series Faction Falou pra mim que a partir de hoje Tá solteiro, que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Joga as coisas pra fora de casa Caixa com chica do Douglas Peluchy Não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou a taxa V Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Eu fui pro baile encher a cara Porque briguei cá de casa Fala pra mim que a partir de hoje Tá solteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Tu não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou até já ver Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro É o DJ Fabrício Sarisfaction Do que vou que não greve Do que vou que não marchou Caixa acústica do Douglas Peruchy Especial Funk Megabass Na minha incapacidade e Bailão tá aí Ou coloca aquele DJ lá, tá todo mundo ouvindo O DJ Fabrício Satisfashion Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Pediu pra sentar e sarra na Glocadão Bebê, eu tava na rua andava, de goque e de raque Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Pediu pra sentar e sarra na Glocadão Vai sentar na Glocadão, que é Copetão, atapado Vai sentar na Glocadão, que é Copetão, atapado Vai sentar na Glocadão, que é Copetão, atapado Bebê, eu tava na rua andava, de goque e de raque Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Pediu pra sentar e sarra na Glocadão Bebê, eu tava na rua andava, de goque e de raque Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Pediu pra sentar e sarra na Glocadão Bebê, eu tava na rua andava, de goque e de raque Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Pediu pra sentar e sarra na Glocadão Bebê, eu tava na rua andava, de goque e de raque Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Pediu pra sentar e sarra na Glocadão Bebê, eu tava na rua andava, de goque e de raque Sempre avisou do nada Chegou com os papinha, chupou, pariu na lábia Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo com a fofa, tô distante Desenvolve senso ali PlayJ, Fabrício Saires Fashion Sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando Vai, moleque Gaija acústica do Douglas Perugia E ela faz a posição PlayJ só na xereca, garota Na piroca do teu baridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom PlayJ só na xereca, garota Na piroca do teu baridão PlayJ só na xereca, garota Na piroca do teu baridão PlayJ só na xereca, garota Na piroca do teu baridão PlayJ só na xereca, garota Na piroca do teu baridão PlayJ só na xereca, garota Na piroca do teu baridão O EJ, Fabrício Caires Fashion Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos vira Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos vira Vai cacabucito no cabeção Vai Cacucitando Douglas peluchED Vai Cacucitando Deus pelu Vai cacucitando o cabeção Vai Cacucitando o cabeção Vai Cacucitando o cabeção Vai ser crescer para faltar Bota no meu xeracão 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 A Júlia é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer cabrudo que o cavalo fez cair A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Nataro que o cavalo fez cair Vai cavalo, vai cavalo, cavalo, vai cavalo Cabuceta na minha vara Ai não tá bom na bunda dela, faz o meu pino de mola Não tá bom na bunda dela, faz o meu pino de mola Então tá bom na bunda dela, faz o meu pino de bola Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara A Júlia é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer cabrudo que o cavalo fez cair A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer colatário que o cavalo fez cair Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cabuceta na minha vara Então tá bom na bunda dela, faz o meu pino de bola Então tá bom na bunda dela, faz o meu pino de bola Então tá bom na bunda dela, faz o meu pino de bola Então tá bom na bunda dela, faz o meu pino de bola Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, capucê tá na minha vara Vai cavala, vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, capucê tá na minha vara Vai Didi do baile, quero que bota na chota hoje só um pouquinho Esse é o DJ Pop, bicho sai respect Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Naca p baldza novinha do pedininho Pega a facno e novinha do pedininho Me taca p robić tempo pra pegar velho Pega pinga algaso, pega agao, pega a visão Taca, 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 taca a charna no ladrão Taca, 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 taca a charna no ladrão Machuca, 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 machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Vai Didi do baile, quero que bota na chota hoje só um pouquinho Didi Fabrício, C individuais Eu tô aqui sed Porque eu quero que bota a mão na minha noca na sequência de machucar Machuca, machuca Amé Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, meu filho da puta Novinha do peitim durinho Pega, pega a visão Novinha do peitim durinho Pega, pega a visão Taca, 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 taca Taca chota no ladrão Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, meu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, te feira, puta Ou, coloca aquele DJ lá Tá todo mundo ouvindo O DJ Fabrício Satisfashion Na hora do amor eu incorporo a bailarina Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia tinha Caixa acústica do Douglas Perushi Rondonópolis, Mato Grosso Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Joga de novo, choca de novo, choca de novo, choca esse bumbum gostoso Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Se você não aprendeu, a Letícia te ensina Bota as duas mãos no chão, o bumbum você empina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga esse bumbum gostoso Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima